Olá Pai de Jesus para todos. Então vamos fazer hoje comigo uma compota de manga. Vou tentar escolher umas mangas mais de vez para nós fazer essa compota. Aqui ó, tem manga demais. Mas isso aí tudo vai virar adubo, essas mangas que estão no chão aí ó. Olha na frente como é que está. Chega mais perto para vocês verem. Então aqui a gente não vence, porque são muitas mangueiras, né? E aí a gente aproveita o máximo que pode para fazer poupa, para fazer doce, para fazer um monte de coisa, mas não vence. As pessoas vêm aqui e levam, mas mesmo assim não conseguem vencer, ainda apodrece muito. Então vamos lá que eu vou colher e mostrar para vocês. Já colhi um pouco aqui delas, vou escolher as que estão mais de vez para nós fazer nossa compota. Se você se interessa por esse assunto, fica comigo até o final aí, para você aprender a fazer uma compota maravilhosa de manga. Tenho certeza que você vai gostar. Aqui ó, já descasquei ela, já cortei tipo assim uns palitinhos. E vamos colocar água e bicarbonato. Dá chá 10 minutos. Por que eu coloco o bicarbonato? Porque o bicarbonato ele cria qualquer fruta, melancia, mamão, melão, manga, que você vai fazer em compota, você coloca o bicarbonato, então ele cria tipo assim uma película por cima da fruta assim, ó. E aí a hora que está na calda, que cozinha, fica aquela películazinha por fora e a hora que a gente morde, está bem macio e bem suculento por dentro a fruta. Isso é uma dica aí que eu deixo para vocês. Aqui numa panela eu coloquei 800 gramas de açúcar e um litro e meio de água e uns pauzinhos de cravo da índia. Vou deixar ferver. Quando essa calda tiver a ponta de fio, assim, a calda rala, não preguenta demais ainda, eu venho com as mangas, que eu vou tirar do bicarbonato lá, lavar e colocar aqui. E para aquela medida de água e açúcar, tem mais ou menos 2 kg de manga picada aqui, ainda vou terminar de picar aqui, mais ou menos 2 kg. Eu não tenho balanço, eu faço mais no olho, mas dá mais ou menos isso aí, 2 kg de manga. Aqui eu já coloquei a água na manga, que vem com o bicarbonato, meia colher de bicarbonato, e vou deixar, misturar bem aqui e deixar essa manga imersa aqui nesse bicarbonato, aproximadamente 10 minutos. Depois eu tirar, eu lavo ela bem lavada em água corrente, para a gente estar fazendo a nossa compota. Beleza? Aqui já lavei do bicarbonato, bem lavado, e vamos colocar na calda. A calda, ó, ela fica assim, como água de compota mesmo. É bem, aquela calda bem ralinha. Agora eu vou colocar a manga dentro, que já está aqui dentro, despejei. E essa manga vai cozinhar aqui, até virar uma caldinha grossa. Essa aguinha aqui, ó. Não vou dizer minuto, porque depende de fogo para fogo, né? Então tá bom. Agora aqui, ó, deixar essa água reduzir pela metade. Aí o doce está pronto. E a dica do bicarbonato é que esses pedacinhos vão ficar inteirinho. Não usando esse tanto de ouro, até reduzir essa água pela metade. Ele não vai bagaçar esses pedacinhos. E a importância do bicarbonato. Olha, o ponto é esse, ó. Ficou uma hora e vinte fervendo aqui, ó. Você pode ver, ó, que os palitinhos de manga estão tudo inteirinho. Não desmanchou. Por causa do bicarbonato. Que cria essa película por fora, que não deixa a manga embagaçar quando cozida. Uma hora e vinte, ó. Fervendo, os pedacinhos inteirinhos, perfeito. Agora esperar esfriar e comer com creme de leite ou puro. É uma delícia. Então, ó. Aqui já tirei da panela, já esfriou. Aí eu vou colocar na taça. Daí, aqui eu coloquei na taça. Aí eu vou regar com essa caldinha maravilhosa. Aí eu venho com o creme de leite. E boto aqui um pouquinho por cima, né. Aí eu vou enfeitar na sobremesa com esse moranguinho. Olha só, que gracinha que fica essa doce, essa compota. Aí aqui é hora que você comer, você só mistura o creme de leite com o doce e come. É uma delícia. E sempre chamando a atenção de vocês, aqui ó, que os pedacinhos continuam, né, inteirinho. Continuam inteirinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam bastante. Para o YouTube recomendar o meu vídeo. Chegar a outras pessoas. Porque às vezes tem muita manga no quintal aí. Uma opção de sobremesa. Faça comentário. Um comentário bacana. E compartilhe. Compartilhe muito esse vídeo para chegar em outras pessoas. Chegar nos seus amigos. Fiquem todas na paz. Jesus, Jesus abençoe a todos poderosamente. Fiquem todas na paz.